Opa, e aí? Vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba! Galera, é o seguinte, ó, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês mais um microfone que a Fifine mandou pra gente aí, certo? Então, muito obrigado a galera da Fifine, e vocês não entendam o que eu tô falando, mas muito obrigado a vocês por confiar no meu trabalho e mandar esse novo microfone aqui, que é o Fifine A8. Então, vamos aqui tirar ele, tá? Da embalagem, certo? Se vocês tiverem, se você que está vendo esse vídeo, você tiver interesse em comprar o microfone, lembre sempre que eu deixo o link aí na descrição. Vamos lá, então, desembalar. Eu vou tentar também ligar ele aqui, mas, obviamente, vai ter um vídeo de instalação e teste dele, tá? Igual eu sempre faço. É mesmo que eu tô muito curioso, porque esse microfone aqui, além dele ser muito bonito, ele também é tão bom quanto o K670, aqui também vou deixar o link na descrição, já que eu mencionei ele. Deixar aqui bem no enquadramento aqui pra vocês verem. Ah, beleza, ó, dá pra abrir por aqui, ó. Só um cortinho. É difícil fazer as coisas assim com a câmera fixa desse jeito. Aí, ó, vamos lá, ó. Vamos tentar tirar aqui. Olha o tamanho da caixa dele, velho. Olha o tamanho dessa caixa. Aí. O medo dele cair no chão aqui é grande, hein? Olha aqui, ó. Olha como é que o bicho é bonito, ó. É ou não é bonito o bicho? Olha aí. A8. O nome dele é AmpliGame A8, né? Ok. Vamos lá. Trazer pra cá. Tô com medo de cair alguma coisa. Sempre cai, né? Tem que cair alguma coisa. Tá. Tá aqui o manual. O que caiu aqui foi o QR Code, tá? Da Fifine. Eu não sei nem se vai focar aí pra vocês. Ah, focou, hein? Que bonito, hein? Bacana demais, ó. Tem aqui também um... Caramba, velho. Manualzinho colorido. Focou excelente. Olha aí. Ele é desse jeito aí. Então, beleza, ó. Vem aqui um cabo, que é removível. Vem aqui um adaptadorzinho pra pôr... Eu acho que é pra pôr, tipo, nesse suporte aqui, ó. É isso mesmo, ó. É esse mesmo suportezinho aqui, tá vendo? É o mesmo, ó. Do mesmo, tá? Só que ele tá virado assim, ó lá, ó. Tá vendo? É o mesmo, tá? Então eu não preciso usar isso aqui. Isso aqui eu posso guardar. Temos aqui, não menos importante, a telinha. Parece um bichinho rindo, tá? Mas não é isso não, tá? É a logo da Fifine. Nossa, ele é enorme. Não achei que era isso tudo, velho. Não achei que era assim. Caramba, tô impressionado, hein? Acho que não tem mais nada na caixa. Caixa muito bonita. Diferenciada em relação aos outros Fifines que a gente já trouxe aqui no canal. Se você não assistiu os vídeos com os outros Fifines, eu vou criar uma playlist e vou deixar em cima aí no card. Agora, uma playlist com todos os Fifines que eu já trouxe aqui no canal. Caraca, bem que o meu amigo falou, viu? Ele lembra aquele HyperX, né? Quadcast. Eu acho que não sai daqui não, viu, galera? Eu acho que não sai não, ó. Pra ele sair daqui, é só tirar essas molinhas, viu? Essa parte do meio aqui, ó. Essa parte do centro, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ela faz parte do corpo do microfone e não do suporte, tá? Então tem essa bagaça aqui no meio aqui, ó, que são as gominhas, tá? Muito bonito mesmo. Ele já vem com a base aqui, ó, pra você pôr na mesa, né? Ele tem aqui um sensor aqui em cima pra você mutar. Tem um, acho que é um sensor também aqui, ó, pra você mexer no brilho dele, né? Que é RGB. A gente vai ver isso na prática, tá? E aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo dele aqui, ó. Que é um USB tipo C pra você conectar no PC. E tem também aqui a entradazinha, né? Quer dizer, a entrada não, né? A saída, né? Pra fone, certo? Pra você conectar ali e escutar as coisas do seu PC. Vamos fazer o seguinte. Vamos já ligar ele aqui. E eu quero mostrar pra vocês ele ligado, mesmo que eu não coloque na mesa. Aí no vídeo de instalação, eu trago pra vocês mais detalhado. Então vamos lá. Tá aqui o cabinho. Vem com essa proteção. E vai ter o versus, tá? Vai ter o versus. O Fifine A8 versus o K670. Que sempre que eu pego um equipamento novo, eu faço versus pra ver qual que merece ficar no meu setup, né? É, tem que fazer isso pra gente conseguir ir melhorando. E eu recomendo até que vocês façam o mesmo, tá? Sempre que você pegar um equipamento, você vai lá e testa versus o que você tem pra ver qual que é o melhor. Então eu vou ligar aqui no USB, tá? Lembrando que eu não vou testar ele, então eu posso ligar em qualquer USB que tem por aqui, ó. Liguei aqui no USB do outro PC aqui, certo? E vou colocar aqui só pra gente ver mesmo ele aceso, tá? Só pra gente ver ele aceso. Matar um pouco a curiosidade, mas questão de funcionamento. Olha, caramba! A gente vê depois. Eu tô impressionadíssimo, velho. Olha isso. Olha isso. Carambim. Cara, eu tô impressionado. Tô impressionado. Um detalhe também que não pode passar batido, ó. É que aqui embaixo, aqui, ó. Aqui também embaixo, ó. Tem um ajuste da sensibilidade dele, tá? Como vocês podem ver aí, ó. E ele já mudou aqui a cor sozinho, tá? Ele foi pro RGB. E eu sei que controla por aqui, ó. Tá vendo? Controla por aqui. Mas eu ainda não aprendi como que controla isso. Mas lá no vídeo da instalação a gente vai descobrir. Eu achei ele muito bonito. Eu acho que não vale a pena manter ele nessa base aqui. Porque fica dobrando o cabo. E aí, quando a gente fizer a instalação, possivelmente vai ser a instalação feita nesse braço articulado aqui. É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Trazer o unboxing desse novo Fifine aqui. O A8. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esquece. Se você quiser comprar esse Fifine aqui, lembre-se que eu deixo o link sempre na descrição. Pra você comprar no melhor preço, direto com o fabricante. Beleza? Assim você vai adquirir um produto que vem totalmente, excelentemente bem embalado. Beleza? É isso aí. Valeu e até a próxima.